Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa casa na arte. Pode entrar. Eu, Vanina Sigristi, te faço aqui companhia para a leitura de um texto literário em prosa ou em verso. Espero que com esta leitura a arte encontre você de um modo único. Leitura de hoje, conto Marinheiro na Rua, de Rubem Braga. Era um pequeno marinheiro com sua blusa de gola e seu gorro, na rua deserta que a madrugada já tornava lívida. Talvez não fosse tão pequeno. A solidão da rua é que o fazia menor entre os altos edifícios. Aproximou-se de uma grande porta e bateu com os nós dos dedos. Ninguém abriu. Depois de uma pausa, voltou a bater. Eu o olhava de longe e do alto, do fundo de uma janela escura. E ainda que voltasse à vista para mim, ele não poderia me ver. Esperei que a grande porta se abrisse e ele entrasse. Ele também esperava, imóvel. Quando bateu novamente, foi com um punho cerrado. Depois com os dois e com tanta força que o som chegava até mim. Chegava uma fração de segundo depois de seu gesto. Assim, na minha infância, eu via as lavadeiras baterem roupa nas pedras do outro lado do rio. Esta recordação da infância me fez subitamente suspeitar que o marinheiro fosse meu filho. E esta ideia me deu um pequeno choque. Se fosse meu filho, eu não poderia estar ali no escuro, assistindo impassível àquela cena. Eu deveria me reunir a ele e bater também à grande porta. Ou telefonar para que alguém lá dentro abrisse. Ou chamar outras pessoas. A imprensa, deputados da oposição, bombeiros, o pronto-socorro. Fosse o que fosse que houvesse lá dentro, princesa adormecida, ou um animal ganindo em agonia, seria urgente abrir. Estas ideias me passaram pela cabeça com grande rapidez, pois quase imediatamente depois de pensar que o marinheiro poderia ser meu filho, me veio a suspeita de que era eu mesmo. Talvez lá dentro, no bojo do imenso prédio, estivesse estirada numa rede meio inconsciente, minha impassível amada, talvez doente, talvez sonhando um sonho triste. E eu precisaria estar a seu lado, segurar sua mão, dizer uma palavra de ternura que a fizesse sorrir e a pudesse salvar. Cansado de bater inutilmente, o marinheiro recuou vários passos e ergueu os olhos para a porta e para a fachada do edifício, como alguém que encara outra pessoa pedindo explicações. Ficou ali, perplexo e patético. E assim, olhando para o alto, me parecia ainda menor sob seu gorro, onde deveria estar escrito o nome de um desconhecido navio. Olhava. A fachada negra permaneceu imóvel perante seu olhar, fechada, indiferente. Caía uma chuva fina, na antemanhã filtrava-se uma débil luz pálida. Vai-te embora, marinheiro. Onde estão teus amigos, teus companheiros? Talvez do outro lado da cidade, bebendo vinho grosso em ambiente de luz amarela, entre mulheres ruivas cantando. Vai-te embora, marinheiro. Teu navio está longe, de luzes acesas, arfando ao embalo da maré. Teu navio te espera, pequeno marinheiro. Quando ele seguiu lentamente pela calçada, fiquei a olhá-lo de minha janela escura, até perdê-lo de vista. A rua sem ele ficou tão vazia que me veio a impressão de que todos os habitantes haviam abandonado a cidade. E eu ficara sozinha, numa absurda e desconhecida sala de escritório do centro. Sem luz, sem saber por que estava ali, nem o que fazer. Sentia, entretanto, que estava prestes a acontecer alguma coisa. Olhei a fachada escura do prédio em que ele tentara entrar. Olhei. Então, lá dentro, todas as luzes se acenderam. E o edifício ficou maior que todos na rua escura. Sua fachada oscilou um pouco. Alguma coisa rangeu. Houve rumores vagos. E o prédio começou a se mover pesadamente como um grande navio iluminado. E lentamente partiu. Agradeço em nome da Casa na Arte pela presença. E até a próxima leitura.